Fala pessoal, beleza? Hoje é prazer, estamos aqui de volta com a nossa série de Need for Speed Hot Pursuit versão remasterizada E no episódio de hoje eu vou começar com um policial, eu tenho várias opções de carros aqui Mas pra mim, o mais interessante é a Lamborghini Galhara, tá? Então eu vou começar com ela E pra quem não viu ainda esse carro num detalhe, mano, dá uma ligada só que da hora, cara Lamborghini de polícia, mano, que carro maravilhoso, véi Mas sem muita relação, bora começar então, olha, até rimou, hein? Bora lá Beleza, mozera, vamos lá Ó, pra eu conseguir o ouro, eu tenho que fazer em 2 minutos e 30, tá? Vou pegar esse Ford Shelby aí Eu acho que vai ser fácil, mano, ó Lamborghini é um canhão aqui, véi Um canhão, mano Vocês vão ver Olha, escapou, escapou Mandei o helicóptero pegar ele, mano, vamos ver, vamos ver E pessoal, muito obrigado pelo feedback positivo aqui na série, tá? Valeu mesmo, mano, de coração Valeu também todo mundo que acompanhou as lives do canal aí Fizemos uma live ontem Opa E uma também No domingão Olha o Lamborghini, tá gostando de ser, mano Olha esse Ford aí que é bom mesmo Acho que o Ford é forte O Ford é forte Mais um helicóptero, hein? Mais um EMP activated, acquiring target lock Beleza Toma Vem, vem Do ladinho, vem, do ladinho, vem Ah, não Nossa Caraca O maluco parou no meio do mato, véi Cadê ele? Nossa, mano O cara deu um reset, véi O cara deu um reset Aê, helicóptero Valeu, né? Pelo menos uma vez Ajudou Tá preso, mano Tá preso Equipamento upgrade Tá Level 2 de helicóptero Beleza Bom, hein, mano Bom Agora o helicóptero é azul, né? Basicamente é isso Carro novo? Carro novo Vamos ver, vamos ver O carro será que é? Lamborghini Murcielago Caraca, mano Lamborghini Murcielago de polícia Nossa, velho Da hora demais, mano Eu curto muito o Lamborghini, véi Bom, agora vou fazer um evento com o corredor, né? Temos aqui um duelo, mano Um duelo Duelo é da hora Eu só posso pegar Essa Mercedes, tá? Mano, vou pegar da pratinha Demorou? Bora lá Aliás, deixa eu mostrar lá no detalhe pra vocês, né? Quem gosta de ver os carros no detalhe Então tá aí, mano Pra quem gosta de ver no detalhe, tá aí Bonita, né, mano? Bonita Se tivesse como um tunai, essa é uma maravilha também, né? Mas bora lá, rapaziada Nossa, mano A briga vai ser feia aqui, hein? A briga vai ser feia Vamos lá É um DBS, né? Um DBS 5, um DBS, não sei Tem gente que fala aí nos comentários que é DBS 5 Pelo que eu sei Aquele Simbra ali é um S, mano Então eu pesquisei, tá? Então é um DBS Eu tô muito louco Ô, que Mercedes da hora, mano Gostei dela, velho Bonitinha Rapazes, eu falo uma coisa pra vocês O que aconteceu aqui Eu esqueci de comentar isso Eu lembrei agora Mas, mano Aconteceu uma coisa inédita Inédita Comigo, tá ligado? Uma coisa que eu nunca pensei que ia acontecer Mas Uma empresa Deu pra gente um jogo, mano No caso A EA deu pra mim O Need for Speed Hot Pursuit Remasterizado Só que deu um pouquinho, né? Um pouquinho Assim, atrasado Porque eu já tinha comprado ele Na pré-venda Então agora eu tô com Dois Need for Speed, rapazada Dois Need for Speed Remasterizado Tem um na Steam E um na Origin agora Você acha? Mano, muito da hora, velho Nunca pensei que ia ganhar jogos de empresa Mano, nunca pensei, velho Isso tá sendo surreal, mano Da hora demais, né, velho Então o EA vareu aí Vamos junto Tomara que eles me dê também O próximo Need, né? Em antecipado ainda Aí vai ser da hora Aí vai ser top Mas pra mim Essas paradas aí, mano De ganhar coisa É tudo novo, velho Tudo novo Não sou acostumado com as coisas, não Ai, caramba Não, não, não Você não vai passar no final, não, né? Não Não vai passar no final, né? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ah, bom Ah, bom Ah, bom Pensei que ele não ia deixar eu ganhar, né? Ele tirou o pé do acelerador Eu acho que meu carro é mais rápido, mano Meu carro conseguiu buscar ele, tá ligado? Então eu acho que é um pouquinho mais forte Carro novo, carro novo Conisex CX Ganhamos o Conisex CX, rapaziada Lembrando que eu tinha usado ele, mano É só no modo online Naquele dia da live, tá? Não tinha ele no modo carreira É só na live mesmo, tá? Live não No modo online, pessoal Falei errado No modo online Manos É... Eu faço agora o evento como policial, né? Vamos ver o que temos aqui, mano Ah, tem um Porschezinho aqui Mas... Deixa eu ver ele, mano Que bagulho é esse aqui em cima do carro? Nossa Olha, onde fica a sirene, mano? Um carro conversível Cara, carro inconversível de polícia, mano Que coisa estranha, né? Deixa eu ver o outro evento aqui, mano Quero ver um carro mais da hora Ó, pessoal Acho que eu achei o evento mais da hora aqui, mano Você tem uma Lamborghini aqui Antigona Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês Olha que da hora, mano Parece aquelas Lamborghini da época do Super Nintendo, tá ligado? Tem que saber, tá ligado? Que tinha uns jogos do Super Nintendo de Lamborghini, né? Parece pra caramba, velho Bom, rapaz, era isso Então eu vou usar ela aqui Bora lá Caraca, mano Você viu a velocidade ali? Naquela Kitsine? Que louco Tá vendo Lamborghini versus Lamborghini, né, rapaziada? Eu não conheço muito bem esse modelo, mano Nossa, bateu Então toma Toma, engole Opa, opa, opa Vou te prender, filho Vou te prender Fica sossegado Não, 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 não Mano, o cara taca dois de uma vez Você viu isso? Dois de uma vez Quietinho, quietinho, quietinho Não vai doer, não vai doer, não Aê Eu fiz o contato Ele é o mesmo do Talich Não, mano Não bati no caminhão, velho Caraca, velho Eu não vi esse caminhão, mano Aliás, eu vi o caminhão Mas não consegui desviar Cadê esse cara? Ali, ali, ali Tô vendo ele, tô vendo ele Tô vendo ele Nossa Toma Nossa Que coisa maravilhosa Arregaçou, arregaçou Sobrou nada Sobrou nada, mano Até que foi rápido, hein Até que foi rápido Tome junto com a R-T2 Novo carro Eu aposto que é essa Lamborghini Quer ver? Ah, não falei, não falei Ganhamos a Lamborghini, rapaziada Vamos agora de corredor, mano Deixa eu ver Tem uma corrida lá embaixo, né Ahn Tem uns carros interessantes Que eu não usei ainda, mano Corvette conversível R8 Opa Lamborghini Spyder Rapaz Ah, esse aqui eu não posso usar, né Esse aqui eu não posso Mano, voe de Lamborghini Spyder, velho Demorou? Vou pegar ela Ah, mano Amarelinha, né, velho Amarelinha, amarelinha Rapaziada Cadê as corridas de dia, mano? Só tem corrida à noite agora? Mas beleza, né É que eu acho da hora também As corridas Tarde, dia Solzão na cara Eu acho da hora, mano É, vamos lá, né Ah, tem um atalho aqui, ó Olha que atalho bom, velho Você é louco Nossa Bom demais Será que os caras me alcançou facinho, né Ô, vem minha traseira Minha traseira Fica na contramão, né, pessoal Pra ganhar nitro, né De vez em quando eu esqueço Acontece Opa, opa, opa Manos, eu ia falar uma coisa pra vocês Eu acabei esquecendo É... Eu tava pensando, manos Em gravar pra vocês Somente os eventos mais importantes Aqui do Hot Forth Switch, tá Não tava pensando em gravar tudo, não, manos Eu descobri que esse jogo é gigantesco A pessoa remasterizada É, mano Enorme, enorme Eu não tô nem na metade ainda Não sei se vocês têm uma ideia, tá Nem na metade Então eu tava pensando Em entregar pra vocês Só o filé Desse jogo Se é que vocês me entendem, né Só o filé Tipo assim Só os eventos importantes Os mais da hora As corridas As perseguições Tá ligado E deixar de lado As corridas contra o tempo Tá ligado E corrida contra o tempo Né Tipo assim Na minha Na minha vista Na minha opinião Não tem tanta ação É meio paradão, né Tipo assim Do meu ponto de vista, né Mas aí vai de vocês, mano Comente aí o que você acha disso, tá Pegar uma tabla aqui, mano Oh, vira, vira, vira Beleza Ah, não Ah, não Até parece mesmo É passar assim Uma coisa que eu percebi, mano Que eu só posso usar Os poderes, né Os especiais Quando tem policiais, né Na corrida não tem poder Beleza, mano Olha que drift, velho Cê é louco Sabe o que o DK quer dizer? Foi do Kong? Não Drift King Eu não canso esse filme, velho Eu assisti de novo esse dia Acredite se quiser Nossa, mano Perdi muita velocidade agora Caramba Opa Scoop, Scoop Vai, 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 vai Sem bater Sem bater Sem bater Cuidado Cuidado Meu amigo Que drift é esse? Que drift é esse? Cê é louco Ó, tô vendo Já a linha de chegada, hein Quase acabando Tá quase acabando Meu Deus do céu O que tá fazendo? Ai Caramba, velho Pensei que ia pro meio do mato agora Conseguimos, rapaziada Primeiro lugar Primeiro lugar Novo carro, rapaziada Vamos ver Lamborghini Murcielago LP640 Eu tinha ganhado esse carro como policial, né? Agora eu ganhei como corredor Mano, interessante Ó, tem um lá embaixo O que que é isso aqui? Nossa, cara Um Bugatti Caraca, mano Que da hora, velho É o Verão? Qual que é esse aqui, mano? É É o Verão 16.4 Mano, é esse mesmo, velho Vamos testar esse aqui, João Acho que preto e vermelho Fica da hora nesse carro, né, mano? Ah, fica da hora demais, velho É esse mesmo, mano Então vamos testar o Bugatti Verão Bora lá Aleluia de dia, né? Tava com saudade já Vamos lá, manos Ó, eu acho que eu já testei um Bugatti Nesse jogo Mas não era conversível, né? Não era esse modelo conversível Um pouquinho diferente Forte, mano É forte Quero ver a final dele, cara Eu acho que vai beirar os 400, hein? Vou pegar uma reta aqui, ó Vou forrar o nitro dele, mano É agora, é agora, é agora E bora 300 e... Opa 77 Nossa, meu Deus do céu Tem sete marchas, mano Vai, cara, faltou nitro, mano Eu não posso ir na contra mão agora Pra ganhar nitro Se não... Eu acho que ele passa os 400 Mas precisa de nitro, tá? Tá na contra mão aqui agora Ô, ó, ó Cuidado Aí Na contra mão é difícil, mano Aqui se bater Tchau, tchau Beleza, ó Nitro no talo, mano É agora, é agora Espera ele trocar a marcha Trocou? É agora, é agora, é agora Aham, mano, tá difícil Ô, ligão, quero ver A final do carro Nossa, olha essa reta Não, se eu não mear 400 agora, velho Pode comentar e dê um ruizão aí Agora vai, agora vai 400, filho, não falei? 415, mano 415 415, nossa senhora Que que é isso, 415, velho Forte demais Como eu queria um nitro infinito aqui agora, hein? Olha, olha, olha Olha essa reta, cara Nossa, nitro infinito aqui Eu ia longe Tem um pessoal perguntando aí Gão, já tem mods Pra essa versão remasterizada? Eu procurei, cara Não encontrei nada Nada, 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 tá? Nem carros Nem mod gráfico Nada Beleza, manos Ganhamos, né? 3 e 21 É, não ganhamos nada agora, rapaziada Então vou ser agora policial, beleza? Manos, vamos ir com esse AMG Eu acho que eu não testei ele ainda, né? Pô, mano, eu não testei Mas não é muito forte, né, mano? Bem fracão, né? Mas, ué Vamos assim mesmo, vamos assim mesmo Bora lá Corvette em fuga Espera aí que nem para ele já Vem, 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 vem Só uma reladinha, ó Só uma reladinha Eu tenho contato Ué, mano, não tem poderes? Ué Vai dar uns poderzinhos Ué Pra pegar o cara na raça, então, né? Na raça Não beleza, não beleza Vou prender ele, mano Vem, vem, vem Vou te prender, vou te prender Tem como prender o cara também, tá ligado? Não é só aquela vida ali Tem como prender ele também Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo, hein? Vai, vai, vai Parou, 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 parou Oh, mano Foi quase, velho Foi quase Já prendi uns caras online já Isso, bate aí Tá perdendo um para-choque, né? Maluco, você é chato Nossa, ele bateu Ele bateu Ele bateu Agora que eu vou prender ele Beleza Prende, prende, prende Prende o mano aí, velho Aê, velho Não falei pra vocês? Te compreendi Novo carro de polícia, rapaziada Vamos ver Ford Shelby GT500 Super Snake Top, hein, mano Top Bom, pessoal É com esse cone de zague de fundo Que eu vou finalizar o vídeo de hoje Se você gostou Não esquece de deixar o like Que é muito importante pra mim Se inscreve também no canal Se por acaba Você é novo por aqui, tá? Me siga também nas redes sociais Que é E pessoal Varo nessa Valeu Até mais E fui Tchau